Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Draque do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes na vida nós exigamos Isso é batalha, isso é batalha É só os índio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha, isso é batalha Mano, valeu de verdade, hoje eu colei foco e rimei de coração E sei que mano, quando você tá nervoso pra rimar até falta emoção Só que eu já vou fazendo esse negócio perto de 500 real Só que o mais importante é ganhar o melhor prêmio A vaga do regional E eu prometo representar Só não vou prometer uma coisa que eu não posso falar Tipo que eu vou lá e vou ganhar o nacional Só que eu prometo dar o meu melhor Contra todo o meu potencial É o necessário Mano, de verdade, família sabia que agora eu mais vou na batida Feito, mano, acho que umas três ou quatro Eeeeeeeeeeeee O filho! Eeeeeeh Ei, 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 ei appolo! Apolo, empolo! Apolo! Apolo! Apolo, apolo, apolo! Apolo, apolo! E esse é o filho da puta! O filho é da puta! O filho é da puta! O filho é na puça Parabéns, mano Parabéns, mano Parabéns, mano Vaziada, todo mundo aqui encostou, mano Vocês estão aqui realizando um sonho compartilhado comigo de verdade, mano E esse eu como? Seletivo eu vou dar meu melhor, mano Não prometo que eu vou ganhar Mas eu prometo que o melhor de mim vai estar no palco, mano É nois